Oi gente, meu nome é Cati Lúcia Brito e esse é o meu canal Diário by Cati. Vocês viram aqui no título do vídeo, hoje eu venho com comprinhas. Olha ali, eu comprei bastante coisa, é como eu digo sempre, nos vídeos de comprinhas. Cada vez que eu dou uma saidinha, eu tenho um dinheirinho e eu vejo uma coisa baratinha, aí eu compro. Bom gente, então eu vou começar com a loja Nelly Fashion. Eu comprei esse sapato, na cor vermelha. Olha que linda esse tênis. Eu comprei pensando mesmo em ir de manhãzinha, colocar nos pés e levar a Sofie pra escola. Ultimamente é o Paulo que tá levando a Sofie pra escola, mas olha, ele é bem confortável, ele é de... Eu não sei esse material aqui, ó. Tipo, naia, não... Meu número é 36, ó, 9. E esse foi o primeiro sapatinho que eu comprei. Eu comprei... Uma calça... Que é uma calça jeans... Simples. Um elástico aqui na cintura, é só vestir com um leque. Eu comprei 36. 36, às vezes 38, SP, depende. Então, essa daqui, ó, a calça... O detalhe mesmo é só a cintura de elástico. Na perna não é muito esquinho, mas é coladinho. Por causa do tamanho. Esse leves. Esse leves. Esse daqui eu peguei M, porque não tinha S, mas eu queria, ó. É mais uma coisa, assim, confortável de laica. Assim, bem confortável pra estar em casa. No inverno, frio. Porque a laica, ele é bem quentinho. Ó. E tem mais um fornozinho por dentro. Bem confortável. Ele não é muito grande. E aí, eu comprei também... Aí, eu comprei também... Essa... Jaquetinha. Nesse tecido aqui, ó. Tudo lá no Mary Fashion, que é meio limita, ali. Fabricado na Itália. Mas... Se diz, né? Ó. Bem quentinho aqui pro botão. Seja pitinha. Que eu gosto. O próximo é um cardigan. Preto. Do botões. Ó. Um cardigan simples. Ali, eu comprei também... Essa... Essa malha. Olha como ela é diferente. Ela tem uma parte de zíper aqui. Só de enfeite, né? Manga comprida. E tem esse desenho. Que ele é fininho. Ó. Fiminho, tá vendo? Aqui. Espera. Mais o tecido do resto da malha. É bem quentinho. Essa daqui é... É tamanho único. Olha como é linda etiquetinha. Aí, na outra lojinha. Nesse mesmo dia que eu fui na Mary Fashion. Eu fui comprar malha íntima. Pra subir. Aquelas malhas. Bocinha. Que eu uso por dentro. Que é pra aquecer aqui. O peito que eu quiser. Normalmente, sim. Isso aqui. Aí, eu fui. Esse sutiã. Aqui, minha oferta. Ele era R$3,90. E tava em oferta de R$2,50. Aí, eu fui comprando. Meu tamanho é... Aqui tem R$1,90. Aqui tem R$1,90. E tem R$5,50. E tem R$5,50. E aí, a talha B. Que é a A, a B. Que tem R$6,50. Que tem R$6,50. Que tem R$6,50. Lembra que eu tava saindo, procurando uma bolsa? Essa aqui, eu comprei de R$19,99. R$19,99. Ela tem um cinto. Dentro, também tem um repartimento. Um bolso. Do outro lado, tem bolsinha pra colocar pro celular. São dois. O material é muito grande. Gostei. E ela também se fecha aqui. Amarrando. Assim. Eu gostei do modelinho. Era o modelo que eu tava procurando. Uma coisa assim, simples. Mas que fosse grande. Colocasse tudo dentro e tchum. Fosse embora. Esse aqui. Ah! Um blazer. Um blazer. Esse blazer aqui foi. R$19, não. Foi R$10,00. Era R$19,99. Mas tava na promoção R$10,00. Ele tem um bolso aqui. Um botãozinho. Ele é nessa cor preto com degradê cinza. Muito, muito bonito. Forrado por dentro. Bem quentinho, viu? Dá pra usar no autônomo. No inverno. Não. No outono e na primavera sim. Deixa eu ver o que mais. Ah! Eu comprei... Isso daqui eu não sei quanto era que tava. Não lembro. Mas ele é duas meia calça. De 40 bem. Que é a... A grossura, né? De... Do material. Da calça. E tá a minha oferta. Porque era R$7,99. Eu não sei se eu paguei R$5,00. Não sei. Só sei que nesse pacotinho aqui, vem duas meias calça. Aí nessa loja aqui, que eu comprei umas coisas pra Sofie, eu comprei uma coisa pra mim. Eu comprei esses três brinquinhos. Ele é um cubo amarelo transparente. Aí tem essa bolinha aqui, dourada, com alguns brinquinhos. E tem essa outra bolinha branquinha, menorzinha, com algumas... alguns brinquinhos. Algumas pedrinhas pequenininhas. Foi R$4,99. Nessa outra loja aqui, eu comprei essa bolinha que eu tava muito querendo. Ela foi R$19,99. Essa bota aqui custava R$39,99. Porque eu paguei só R$19,99. Tá show. É isso, gente. Essas foram as minhas comprinhas. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de clicar em gostei também. Se é a primeira vez que você vem no meu canal, não se esqueça de se inscrever. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti